Palestra sobre Sirius Games e mercado, um pouquinho de mercado de jogos. Fiquem à vontade, já deixar nossa palestra na mão. Não precisa de qualquer coisa, então vamos sair. Onde vende pastel? Já perna, adoro. Onde que tem? Lá fora. Beleza. 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 Pode. Teste, microfone, teste. Um, dois, teste. Um, dois. Beleza. Oi? Beleza. Oi. Um, dois, três. Teste. Teste. Um, dois, três. Teste. Teste. Um, dois, três. Teste. Oi, oi. Teste. Um, dois, três. Testando. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Image. Plaquinha de vídeo aqui. Está tossindo. Agora atenção. Teste. Um, dois, três. Provecho. Teste. Amém. Amém. Está dando para ver? Vamos lá. Bem, deixa eu... Vamos iniciar a nossa palestra de hoje. Bem, boa tarde. Eu sou o Gustavo Oliveira, desenvolvedor de games há um certo tempo, quase 10 anos. Tenho uma empresa de desenvolvimento de jogos aqui pertinho, em Mogi das Cruzes, 40 quilômetros aqui de São Paulo. E a gente trabalha, pelo menos 8 anos, só em desenvolvimento de software livre. O motivo de eu estar aqui foi uma parceria, um projeto com o Senac, para o desenvolvimento de um grupo de games para software livre, que foram os que a gente apresentou nas outras palestras. Essa palestra mostra um pouquinho deles, mas o foco é falar de mercado. Espero, eu deixo só aquelas perguntas, desenvolvedores de games. Empresa já? Ainda não. Certo. Programadores? Mais ou menos. Designers? Design, design. Curiosos, geral. Jogadores, jogadores, todo mundo joga. Legal, ótimo. Beleza. O foco dessa palestra é muito mais mostrar alguns caminhos do que a gente tem no mercado brasileiro para a produção de softwares que utilizem tecnologia de games. Por isso que eu chamo de serious games. Não sou eu que chamo isso de serious games. Isso é um segmento que, uns 2, 3 anos que começou a ser chamado assim. Mas são, usamos as tecnologias de games para fazer coisas que não sejam só para entretenimento. Que é um panoraminha básico do que a gente tem no mercado brasileiro. O panorama nosso da realidade. Se precisar do slide, não tem problema. Não se acanhem. No mercado brasileiro, a gente tem uma característica muito forte, que todo mundo reclama, que é primeiro o que é? Vem a primeira coisa na cabeça. Pirataria. Aí a gente se pergunta, mas por que a gente tem pirataria no mercado brasileiro? Não precisa pensar muito. Todo mundo que já está antenado já sabe. O nosso problema maior é o que é? Imposto. A gente tem uma taxa tributária absurda para a produção de games, para a distribuição e, principalmente, para toda a parte da cadeia de hardware. Então, fica muito caro você comprar e consumir jogos se você quiser ser oficial. Vamos lá, só para fazer um rápido histórico. O que a gente tem no mercado brasileiro? Sempre teve mercado de jogos oficiais, é caixa. Caixa e mídia. O mercado de consoles do Brasil nunca foi tão forte. Aliás, chegou a ser forte na época de Atari, Odyssey, blá blá blá. Os caras conseguiram destruir o mercado de lá para cá. Então, hoje a gente não tem plataforma de nenhum console top, que você tem no mundo inteiro, como uma base para desenvolvimento. Então, o desenvolvedor nacional, se quiser desenvolver para Xbox, vai desenvolver e vai ter que ser distribuído lá fora. Se quiser produzir para PS3, Nintendo, mesma situação. Você tem que ter um link lá fora para ser distribuído. Para você fazer aqui no peito, o mercado nacional não... Se você quisesse nem que fosse para vender por internet no Brasil, você não tem o volume de compra necessário para esse tipo de mídia. Para o desenvolvedor brasileiro, a gente tem um problema maior ainda. Lá fora, se você quer desenvolver, por exemplo, um sistema de joystick novo, você entra em contato com o fabricante, compra ou licencia, licença gratuita de SDKs. E, muito provavelmente, o hardware que você vai desenvolver, o fabricante vai te doar ou vai te vender por um preço simbólico. Aqui no Brasil, para chegar a um equipamento aqui, você vai pagar três vezes o preço dele e o valor de imposto. Então, fica uma coisa meio xarope. Aliás, eu tenho um slide aqui de um hardware, que eu vou até pular rapidamente, só para já exemplificar. Chegaram a ver isso aqui na feira? Não? Só para matar, então, o que é? Um sistema que foi desenvolvido para substituir, capturar através de ondas cerebrais, manter um padrão e poder fazer com que você interaja. Então, a brincadeira desse tipo de hardware é você poder interagir, pensar em montar uma ponte, levantar pedras e um monte de interações. Imagina isso num jogo de tiro em ação real, o que não dá para fazer, para treinamento. Não, vai ser legal. Eu já tinha visto isso aqui há uns dois anos e já estava em dúvida, existe? É só papinho e coisa e tal? O pessoal estava aí, conversei com um dos desenvolvedores e é 300 dólares. Imagina quanto vai chegar aqui no Brasil. 299. E o SDK deles, eles têm SDK a partir de 300 dólares também. Mas tem aplicações e pacotes que vão para 1.500 dólares. Vamos lá, de volta ao nosso cenáriozão aqui. O que mais? O que nós temos no mercado brasileiro aí que está, pelo menos, a esperança para esses próximos 2, 3 anos? Advergames, né? Games para web, feitos em tecnologias 3D de ponta. Alguém conhece Unity aí? Todo mundo conhece, todo mundo usa. É, eu ia mostrar por fim a Unity, depois eu mostro para quem não conhece, mas é um belo ambiente. O que é mais interessante? Então, como a gente tem essa pirataria muito forte, pequeno mercado, Advergames é legal porque você, na verdade, está atuando no mercado corporativo. Você vende direto para uma empresa ou para uma agência de mídia e a receita vem direto para o seu bolso. Quais são as outras formas aí? A gente, como desenvolvedor, optou para atuar na parte de desenvolvimento para corporativo. Então, a gente, o nosso, um setor que a gente atua mais é no de formação. Então, Senac é o nosso cliente, Senai é o nosso cliente, Sesc é o nosso cliente. Então, foi um setor que a gente viu que podia suprir, montando produtos e cursos e com tecnologias relacionadas de games. É um mercado que é muito grande, Brasil inteiro. A gente só atua, por enquanto, Senac São Paulo, a gente está regional. Mas aí, tem quem de fora de São Paulo? Santa Catarina, pessoal bom de programação lá, também está bem desenvolvido. São Paulo, São Paulo, São Paulo. Todo mundo de São Paulo. Beleza. Aquela história, jogos educativos, está o mercado corporativo que a gente está. E, por último, aqui a gente começa a ter um nicho mais interessante de serious games, que é juntar essa tecnologia nossa, junta com o que essa moçada está desenvolvendo há muito tempo, interfaces de controle sem ser as tradicionais, para promover o quê? Capacitação, treinamento, jogos de empresa. É inacreditável a quantidade de empresas de vários setores. Por exemplo, a gente está muito próximo do Senai, que é de indústria de base. É inacreditável, por exemplo, o pessoal precisa de soluções para, por exemplo, treinar soldador. O que é um soldador? O cara tem todos aqueles dispositivos, ele tem que treinar há muito tempo torrando eletrodo, como fazer o cordão de solda sem tremer. Então, até o aluno gastar lá dois, três meses torrando, imagina, são 150 alunos por turma, o volume é grande. Então, é um dinheirão jogado fora, só para o cara aprender a deixar a mão reta. Esse tipo de solução está aí na cara de todo mundo e não se resolve ainda. Mas isso está mudando um pouquinho. Então, se a gente tem, por exemplo, recentemente, recentemente não, faz uns seis meses, Petrobras implantou um sistema para plataforma, simulação de plataforma de petróleo, e foi feita com uma empresa brasileira, que era baseada lá na incubadora tecnológica de Londrina. Não sei onde esses caras estão ainda. Mas é uma empresa desenvolvedora independente de que nem a gente. Começamos até mais ou menos na mesma época. O que mais? Simuladores para a área de transporte, que é o nicho que a gente descobriu e está atuando. A gente está desenvolvendo com o Senai um simulador para veículos de movimentação de carga. Então, o primeiro veículo que está saindo vai ser um de simulador de empilhadeira. Por quê? Porque é aquela história, tem o curso do Senai, que forma 30 alunos por turma, e é um curso que vende muito em várias escolas, roda lá. Fato, dos 70, dos 30 horas de curso, o cara fica pilotando o equipamento, chuta aí. Quando tem uma pessoa treinada para movimentar empilhadeira, fica sentado no equipamento, você pega 30 caras por turma para treinar no pátio da escola, fim das contas dá uma média de 70 minutos no equipamento. Aí o que acontece? Essa mão de obra vai para o mercado de trabalho, e aí você tem acidente, prejuízo. Então, o Brasil tem essa característica. Como a gente tem um certo desenvolvimento em algumas áreas do Brasil, tem um desenvolvimento muito forte, então, a logística está precisando de soluções. Tudo que está envolvendo risco e alto custo, tudo que você pensar em risco e alto custo, hoje em dia dá para a gente pensar em soluções que integrem. O que a gente tem nos games com simulação e capacitação. Resumindo toda a minha palestra, seria esse o foco. Se vocês têm uma empresa de desenvolvimento e querem partir para o desenvolvimento de coisas que usem tecnologias de games, e não necessariamente seja para entretenimento, é bom começar a prestar atenção em mercados que você use isso. E nada de solução mágica. Não estamos falando de criar o próximo simulador de submarino nuclear. Não é isso. Tem coisas reais, aplicações pequenas, que podem ser feitas e vão dar retorno. O que mais? Outra característica importante que a gente não pode deixar de falar no Brasil é, desde 2002, mais ou menos, a gente teve uma intensificação, uma política de incentivo do Ministério de Ciência e Tecnologia. Tem dinheiro público sendo investido via editais, empresas que podem captar dinheiro para bolsas, salários, compra de equipamento via fonte de desenvolvimento do governo. Isso eu só vou te perguntar. Universitários, todos, 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 graduados já, graduados, já graduaram e tal. Tem duas coisas muito fortes aí. Tem uma linha que é FAPESP e CNP que fazem, que é para empresas associadas com universidades. E aí você tem os editais que vão remunerar a mão de obra, por exemplo, projeto de pesquisa. Você quer desenvolver um simulador? Se você escreve um projeto, um plano de negócios minimamente organizado, você pode concorrer a esse dinheiro. O que acontece? Realidade Brasil. A União separa esse dinheiro para desenvolvimento e aplicar nos projetos anual. Falta projeto, esse dinheiro, quem consegue ser classificado, tem uma certa burocracia aí, mas depois esse dinheiro volta porque você não tem projetos suficientes para suprir o que foi enviado ali. Fato. A gente precisa sempre pensar nessas... Quem tem uma empresa não pode esquecer de políticas de incentivo. Importante, deixa eu ver se está listado aí, site da FINEP, sempre dá uma olhada. Tem uma linha de serviços, isso é interessante, isso é mais para a empresa, chamada Sebrae Tech também. Por exemplo, nesse projeto eu estou contratando a consultoria do ITS, Instituto de Tecnologia de Software, para fazer a parte de qualidade na minha empresa via Sebrae Tech. Eu consigo subsidiar a área de consultoria. Então, para quem vai desenvolver, é uma mão na roda. Você poder ter um serviço de qualidade e não desembolsar 100% da história. Outra coisa importante para quem está no... Aqui em São Paulo é o Cietec, já ouviram falar? É a incubadora de tecnologia da USP. É uma da mais antiga, uma grande para caramba. E ele que está gerenciando uma verba para empresas que vai de 120 mil reais ano. É dinheiro não reembolsável. É um edital chamado Prime. Isso é interessante dar uma olhada. Aconteceu agora em 2009, 2010 eles estão formulando para ver se inicia. Mas o que é? Empresas de tecnologia que querem desenvolver algum produto. E aí, você monta projeto, plano de negócios e tal, e você pode receber apoio financeiro de 120 mil. Para pagar você, o empreendedor, pagar dois funcionários, CLT, se for o caso, e consultorias de tecnologia, consultoria de gestão. Então, é um negócio interessante. E é um dinheiro, digamos assim, a concorrência relativa do Prime com os outros é um pouco mais baixa do que, por exemplo, quando a gente concorre com o Brasil inteiro via CNPq e FINEP. Interessante ficar de olho nisso, certo? O que mais? Outro lugar interessante, incubadoras de tecnologia. Não sei se vocês já foram, já visitaram alguma, mas é um ambiente que, se você está saindo da universidade, quer montar uma empresa, ou já saiu e vai montar uma empresa, tem um pequeno negócio, uma forma de você ter um escritório, iniciar mesmo, consultoria jurídica, consultoria financeira. Por que tudo isso, gente? Por que a gente precisa de políticas de incentivo ainda no Brasil, principalmente na área de tecnologia e games? A gente não tem uma estrutura e um parque industrial de games formado. Empresa... Que empresa está aqui de desenvolvimento de jogos? Só a Ubi? De fora, de nível mundial? Só a Ubisoft, por enquanto? Eletronic Access, bem, vinham, né? Fato, a gente não tem... A maioria das empresas de desenvolvimento nessa área de jogos ainda são pequenas e não tem um fluxo de trabalho como a gente tem em grandes empresas. Então, mesmo essa molecada que está fazendo cursos de desenvolvedores, sai para o mercado e vai estagiar onde? Então, a gente precisa mudar esse quadro. E o governo, por incrível que pareça, não está desatento a essa situação. Beleza? O que mais? O que mais? Ferramentas importantes aí, se é que... Para quem não conhece, eu só ia mostrar um pouquinho de conteúdo 3D de simuladores e um pouquinho da Unity. E vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Qualquer dúvida, a gente está aqui para isso. Deixa eu te mostrar um projeto. Na verdade, eu queria rodá-lo, mas... Mostrar um projeto que a gente desenvolveu para uma... para o Instituto de Tratamento de Fobia. Então, é uma aplicação que era para quem tinha fobia de voo, medo de voar, né? Entrar em avião. Bom, aí a gente fez... Digamos, modelamos por completo... Opa! A placa de vídeo aqui vai dar uma tossida, né? Mas, calma aí. Nós modelamos inteiro, digo, por dentro e por fora, o 737-800. Porque como é que funciona nessa aplicação? Você não pilota o avião. Quem pilota o avião é o médico. Senta, põe aquele óculos de captura-movimento. E aí, a gente vai entrar numa sequência de voo. Então, o cara entra no avião, vai para o... Deixa eu pôr para dentro do avião aqui. Não é exatamente isso o visual, mas com a aplicação o cara começa a ir dentro. Escolhe uma cadeira, senta, daí vai para taxeamento, liga-desliga, o motor, todo aquele sistema que começa a dar pânico na galera. O que é interessante? Foi feito todo em software livre. Ogre, que é o que eu falei nas outras palestras. Ogre para fazer a parte de renderização. Blender para fazer toda a parte de modelagem, né? E é o típico caso de uma aplicação que é para... Usa toda a tecnologia de games, mas é para outro setor. Esse produto aí já tem uns seis meses rodando aí pelo mercado. Isso aqui, então, quer dizer, o cliente encomendou a venda direta. Aquela história que eu estava falando de mercado corporativo. E, por último, deixa eu dar uma... Quer ver? O que mais? Com relação a ferramentas e fluxo de trabalho, ninguém tem nenhuma observação? Simuladores de voo aí, pessoal. Outra coisa importante, né? Por que usar a ferramenta open source para fazer tudo isso? Primeiro, custo... Hoje, aliás, cadê o pessoal da Autodesk? Estava aí ontem. Autodesk estava incentivando... Estava com um programa de incentivo ao uso das ferramentas dela para desenvolvedores de jogos. Eu não sei se... Mas foi uma... Achei interessante. Você tem licença de pelo menos um ano, né? A gente usou o pacote Blender, no caso. A gente usa Blender há um certo tempo. E o legal do Blender é que, com todos esses dez anos já de desenvolvimento e uma comunidade grande, tem bastante material hoje em dia para a gente estudar e fazer. O legal é que a gente, dos dois anos para cá, tem essa mesclagem, essa aninhada das tecnologias para, por exemplo, eu não preciso mais exportar... Eu tenho, por exemplo, formatos de exportação comum entre os três editores 3D principais. Então, eu falo com Maya, falo com Max e Blender nativamente. Então, eu posso passar de um lado para o outro, posso fazer com animação, textura, exportar isso. Então, a forma de produzir essa tecnologia para games está convergindo muito mais. E isso é um panorama de agora, de dois, três anos para cá. Antigamente, era uma certa dificuldade. Você tinha aquele esquema de fazer a sua aplicação e ter que escolher qual pacote o time todo teria que usar. Hoje em dia, esse trânsito ficou muito mais livre. O que mais é importante de transformações que eu listo e sempre gosto de falar? Deixa eu fechar isso aqui, que você não vai aguentar. Para quem não conhece, isso aqui é um royalty do meu amigo David também. Breve cursos no Senac. Vou mostrar os nossos games também. Esse tipo de solução é uma solução integrada que você já tem toda a parte de montagem de gameplay e principalmente montagem de cena e gerenciamento de scripts via já uma interface gráfica. deixa eu só selecionar um objeto aqui por exemplo está meio ruim de ver mas deixa eu ver se é melhor texturizado mesmo. O que é legal dessa ferramenta aí que é uma ferramenta que está sendo mais usada para a produção de advergames, games para internet. Essa versão é gratuita hoje em dia. Até novembro custava 100 dólares. Então, para pequenos desenvolvedores mesmo custando 100 dólares era bem legal. gratuito agora não tem mais por que não usar. Então, na parte de internet esse tipo de solução é o que a gente mais usa aqui no Brasil. Fala, meu querido. A curva de aprendizado desses softwares é muito longa uma pessoa que tem até contato com o Blender com esses pacotes de transformação e tal a gente sempre sente uma necessidade na hora de desenvolver um jogo na curva de aprendizado da interface às vezes elas são meio bagunçadas por exemplo, essa mesma eu já vi ela é meio barulhada meio complicada de se entender isso torna a curva muito complicada trazer essas plataformas para o Brasil não seria também interessante tornar elas um pouco mais inteligíveis pelo público brasileiro? Tá. Bem é um conjunto de perguntas vamos maninhar aí vamos maninhar as coisas para quem digamos isso aqui é para o cara que já pelo menos o cara que já trabalhou com um pouco de design um pouco de pacote 3D e principalmente a parte mais crítica que na verdade são esses dois grupos aqui onde você tem que entender de estrutura de games e aí não é curva de aprendizado para a ferramenta na verdade é a conceitual de projeto de software então entender um pouco de como você monta desmontar um game já te ajudaria bastante aqui então primeira as primeiras coisas de curvas de aprendizado quem sim quer seguir para essa área primeira barreira isso a gente sente dia a dia língua a galera a dificuldade dos programadores que a gente vê língua a galera não lê inglês decentemente principalmente a molecada que está se formando está ainda na universidade isso parece ridículo mas a hora que você pega um tutorial que tem aos montes hoje em dia na internet as comunidades que desenvolvem todos os softwares livres ou não a barreira da molecada continua sendo língua a gente trabalha com o público SESC que atende áreas de renda variada renda baixa depende muito da unidade SESC mas a gente tem molecada que vem meninos e meninas que querem aprender a desenvolver usando Blender e coisa e tal e a barreira deles é língua então quem vai seguir para a área de tecnologia impreterivelmente o mais crítico é a barreira de língua depois disso a gente tem como a gente teve um alinhamento da forma de produção se aprender um software 3D hoje é muito mais fácil porque eles estão muito mais próximos aprender o conceito de um você vai ter uma dificuldade de adaptação no outro mais para atalhos mas o conceito a texturização onde que é feito a forma de tirar projeções UV é só saber onde está o botão da ferramenta mas os processos são o mesmo então a história do conceitual da 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 forma de trabalhar o que mais e aí se a gente quiser continuar falando a gente vai cair na base do ensino a galera não está acostumada a pensar em conceito está acostumada a decorar a formulinha e isso é crítico então toda toda aquela riqueza cultural que o brasileiro tem essa mobilidade do cara ser texturizador fazer ser modelador e programar que lá fora a gente não tem vai sendo destruída paulatinamente pela formação acadêmica que a gente tem desde o início então a gente vai falar de mercado a gente sempre vai barrar numa coisa básica que é o problema do Brasil educação e imposto filosofando demais só para matar o que é legal disso aqui vamos deixa eu colocar um maximize on play aqui layout default cadê 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 só colocar um outro layout aqui 2x3 que maximize on play sisteminha aqui maravilhosamente puxou dá uma andada ele é feito para rodar ele roda com o mesmo desempenho que ele está rodando aqui ele faz a otimização para você rodar via internet tanto faz o Netscape o Netscape é ótimo estou velho estou velho para caramba jurássico firefox ou internet explorer já tem plugins então isso é uma ferramenta interessante para quem vai seguir nessa área e por último só para mostrar um exemplo vivo dessa história de nichos de mercado vou mostrar os nossos games desenvolvidos para a rede senac deixa eu colocar aqui iniciar ali single player nas outras palestras eu falava mais do making of desse tipo do produto mas para vocês que a gente está falando mais de mercado o que é a gente a parceria com o SONAC foi para desenvolver um grupo de aplicações que servisse para cursos então o cara que quer se iniciar na produção de games ia ter acesso uma ferramenta de game ia poder montar e desmontar um game em software livre produzir e testar em uma plataforma open source esse foi o conceito os caras fazendo corrida ali beleza aí o que a gente bolou nesses três games três games de ação para funcionar em rede um contra o outro e vamos lá controle o que é legal disso tudo aqui você pode customizar e rodar o seu carro fazer a sua programa a gente tem eles os parâmetros do carro estão em xml então você pode editar parte de cenário também tem umas loucuras ainda rolando na física mas está aí a iluminação fica ruim de ver beleza mas só para ilustrar e ir fechando que nós já estamos no nosso horário deixa eu pegar a instalação dele só pegar aqui a gente tem todos os objetos de cena e eu quero mostrar para vocês o cine para desenvolvedores como é que é a montagem de cena cada nó desse aí eu estou chamando uma geometria 3D lá do nosso exportada via blender e posicionando isso no ambiente 3D naquelas outras soluções lá isso é automático você pega e arrasta então no game do Senac que ele é didático a gente ensina a fazer entender e produzir coisas quando você usa por exemplo o Ogre que você pode utilizar ferramentas básicas pode falar oi esse código ele independe do software 3D que você está usando esse código está feito para usar no plugin de DotSyn do Ogre tem outros acho que tem outros softwares desenvolvedores aí não me deixem mentir eu acho que o e-list também eu digo a parte 3D gráfico tipo Blender 3D Max Maya isso aqui na verdade isso aqui é o resultado do que a gente fez no Blender e jogou exportou para rodar em Ogre o código não o código é específico para rodar em Ogre só talvez um ou outro engine que leia dessa forma porque na verdade isso aqui é a parte mais complicada do game que é o gerenciamento de cena o que eu vou ver a cada pedaço da aplicação que é direto no desempenho perguntas perguntas hoje em dia com essas plataformas 3D já é capaz criar jogos que eu não precise propriamente instalar na máquina que ele roda direto na interface vamos lá sim sim a gente ainda não está tão independente mas a gente precisa por exemplo a unit você precisa de plugin mas você vai baixar um 3Mb e vai rodar qualquer aplicação você vai rodar direto sem um executável vamos falar assim por isso que é o legal por isso que esse é um mercado que está crescendo porque cria uma base de usuários muito grande e tem retorno comercial em cima disso é um patrocinador publicitário então é aquele modelo de publicidade paga pela mídia para divulgação de nome você saberia me dizer qual seria assim uma visão idealizada talvez qual seria o como seria o conjunto de conhecimentos ou como seria uma emenda de um curso ideal de jogos está me entendendo um conjunto de conhecimentos ou disciplinas ou algo do gênero aliás isso é uma ótima colocação a gente por exemplo a formação ainda do profissional desenvolvedor de games no Brasil está quer dizer pode ter a mesma parte de conteúdo mas a gente não tem uma estrutura formal que capacite o cara no nível que a gente tem lá fora então muito do que a gente faz aqui ainda é empírico e aí cai a pergunta dele vamos lá se a gente fosse setorizar modeladores e companhia uma boa base de arte uma boa base de escultura e pintura e depois uma boa base de tecnologia mas naquela história de não é ensinar uma ferramenta é entender o processo da tecnologia para encontrar soluções porque no dia a dia a gente vai encontrar soluções que eu preciso bater foto do modelo desenhar e modelar 3D depende da situação você vai ter que modelar em massa bater foto ou modelar em massa e um cara depois então qual a melhor técnica para o cara fazer isso a gente precisa a gente não tem ainda um cara que saia formado com todas essas características na parte de programação parte de programação vou falar mal os meus programadores estão aí hoje vou falar mal parte de programação o pessoal recebe muita formação genérica tudo bem e aí quando a gente cai na área de games a gente bate em coisas muito específicas que vão da parte de computação gráfica toda essa parte de cálculo orientação quaternions é uma base muito pesada que numa faculdade média de engenharia de sistemas não é visto porque isso é muito específico então isso a base matemática e as especificidades de desenvolvimento para o tipo de solução que a gente precisa não tem ainda muito você não tem no currículo nas emendas das escolas então voltando então formação de arte muito forte formação de matemática muito forte o que mais formação de gestão de software projeto processo de projeto a gente está pagando uma consultoria dentro da empresa agora para realmente suprir essa necessidade e outra coisa do nosso perfil por exemplo eu não sou da área de programação minha formação é de arte eu sou de uma escola eu sou músico então a gente tem muito disso a gente tem cruzamento de áreas então a gente empírico eu não fiz nenhuma universidade para fazer isso foi lendo correndo atrás destricheando projeto então a gente ainda está muito no quem quer corre atrás tem algumas suas vantagens e desvantagens a gente tem muita coisa muito processo que a gente enrosca porque não tem uma formação sólida tem umas lacunas muito grandes certo? mas resumindo são essas duas áreas e lógico quem vai ter uma empresa de games tem que ter alguma coisa de negócios não dá para a gente cair aqui num mundo cheio de lobos sem ter uma base sólida de administração de negócio principalmente na parte de estratégia de direcionamento de empresa muito mais do que aquela história não é marketing nós estamos falando de coisa base gestão de projeto para onde que vai uma empresa pequena que quer desenvolver simulador vai fazer qual mercado e por que isso você tem que fazer todo dia então você vai fazer advert games então você tem que saber as estratégias que você vai se colocar queria perguntar quanto ao mercado de jogos se quiser desenvolver abrir uma empresa qual é a área que está mais no auge no top comercial por exemplo games casuais games mais sérios console pc dispositivos móveis qual é a tendência tendência Brasil e mundo jogos para advert games isso aí está isso tem um nicho grande e digamos assim relativamente inexplorado segundo eu acredito por isso que a coisa da minha palestra é sobre mercado corporativo tem soluções corporativas que precisam ser supridas e não tem gente para deixa eu ir lá para a câmera de volta a câmera mercado o mercado de entretenimento mesmo que a gente gostaria de atuar aquela história sempre eu quero produzir o meu quero produzir o meu quake esse mercado é o mais difícil acesso lá fora é o maior lógico plataformas de consoles são o maior tipo de o maior mercado são 20 bilhões só nos Estados Unidos de consumo de software de entretenimento então a dificuldade a barreira é essa história você tem qualidade de produção para por exemplo vender para Sony vender para Microsoft então digamos tem muito pouca empresa no Brasil que vende para fora tem uma ou duas que antes da Ubisoft vir aqui produziam para fora e casos específicos os caras tinham South Logic um americano já trabalhou lá na indústria veio para cá montou a empresa dele e vendia direto para Atari dos Estados Unidos então a quebra da barreira comercial nossa aqui ainda é muito difícil então se você vai montar uma empresa no Brasil tem alguns nichos que você tem que prestar atenção não dá para aquele sonho sempre que você vai o primeiro jogo que você quer fazer você vai escrever é sempre aquela história um MMO gigante é um shooter de de 200 horas de jogabilidade coisa e tal é legal a gente não pode perder a esperança nem a ambição de fazer essas coisas principalmente isso ambição a galera não pode deixar de ter ambição de fazer coisas de qualidade aí cai naquele ponto que você falou da especialização da mão de obra para fazer um jogo desse nível você precisa de uma equipe de mais de 40 pessoas às vezes mais de 200 pessoas cada uma especializada em uma coisa lá fora você tem um cara que ele é só texturizador o cara só senta o dia inteiro no fotossop fazendo textura ele não vai modelar ele não vai programar ele não vai fazer mais nada além de textura tem o cara programador e várias especializações dentro da programação então tem o programador de interface tem o programador de script que é o game designer tem o programador de engine de jogos e aí também já entra várias especializações o cara que vai fazer efeitos especiais o cara que vai fazer otimização do código e aqui não tem aqui só tem a galera genérica que aprende um pouco de tudo e não tem como competir com 200 caras fazendo um jogo que produz em dois anos o ciclo de produção para grandes plataformas está nesse naipa 200 caras começa com 50 que é o tamanho médio da empresa 50 caras aí conforme o estúdio vai chegando nos milestones então chegou a produzir um demo a hora que chega no grande volume os caras conseguem fazer via outsourcing pega outros estúdios ou contrata gente temporária para fazer produção chega até 200 300 caras na China isso você nem se fala calma calma não se desespera qual é o seu nome mesmo? Oi? Klaus Klaus estava aqui comentando Ah bom a gente não vai nunca vamos ter um jogo 100% Brasil acho que a esperança a esperança é onde é? Não vou Jogos 100% brasileiros com o título a história o enredo tudo brasileiro entendeu? e feito por brasileiro a gente encarar essa realidade é sempre achar que nós vamos sempre estar no seco do pano do gringo do americano será que posso só fazer uma colocação daí já te passo? só para matar? não não vou ser egoísta não passo para você não então a gente está numa situação hoje no mercado de games no Brasil o que era o mercado de games do Canadá na década de 90 eles não produziam nada eles eram um zero à esquerda no mercado de games internacional e a Ubisoft que é que é a terceira maior produtora do mundo ela é a mais é a mais granularizada que eu vou falar ela está presente em vários países e quando ela entrou no Canadá na década de 90 o Canadá em 10 anos virou um dos maiores produtores de games de ponta do mundo tem? tem, tem a EA mas a a Ubisoft foi a primeira ele trocou o estúdio lá e aí depois começaram a aparecer outros estúdios começaram a aparecer faculdades de jogos começou a aparecer mais gente interessada que até então era só o pessoal que queria correr atrás a gente está numa situação de mercado hoje parecida com o Canadá há há 10 anos atrás então assim se vai existir um jogo de ponta brasileiro eu não tenho dúvida daqui a alguns anos vai juntar uma galera que é interessada um cara que é mais especializado em design que a gente tem talento pra isso a gente tem bons programadores temos bons designers temos bons artistas plásticos só que eles são generalistas eles não são especializados em game essa que é a barreira que a gente tem que vou lá duas colocações e eu acho que uma coisa importante pra gente fazer também a mais importante eu acho que já vamos de cara é desenvolvedores e as pessoas que são do setor que quer os aficionados do Brasil a gente precisava se conversar mais pelo seguinte por exemplo a minha empresa fica ensinando no Senac e no Senai eu não sei qual não tenho acesso por exemplo o que o seu Bertrand está precisando lá na Ubisoft 100% então a gente precisava alinhar mais quem está pegando o cara que quer se iniciar numa carreira dessa vai bater numa empresa que nem a minha vai bater que nem os outros desenvolvedores que estão no Sesc tem um monte de galera que trabalha nessa área a gente não tem a gente não consegue alinhar o conteúdo pra gerar um profissional ou pelo menos aquela história quando o cara chega e quer aprender alguma coisa de tecnologia de games o mínimo que a gente tem que fazer é deixar o cara apaixonado porque a carreira não é fácil o nível de conhecimento que o cara vai ter que acumular até produzir um negócio legal é uma a curva é grande a curva é grande mas a gente não pode desestimular caso real aliás esse garoto devia estar por aqui modelador de primeiríssima nato tal Sesc Itaquera molequinho só vai pra Itaquera Lucas Machado o moleque modela pra caramba 16 anos e onde esse menino vai mora na periferia não tem mal terminou terminou a escola normal está trabalhando no laboratório da escola como assistente desses laboratórios que a gente tem nas escolas só que é um moleque de talento qual o problema como é que você pega esse cara consegue pagar o salário dele e treinar no nível que ele precisa chegar suprir as lacunas por exemplo que o cara tem o cara nunca foi em museu ele corre atrás mas por exemplo quando eu cheguei no Itaquera pra dar as primeiras oficinas ele tinha modelado uma estação de trem e o trem sozinho pegou o blender não sabe ler inglês o cara foi modelou sozinho na raça como é que você pega um talento desse e põe pra funcionar então a gente a gente precisa começar a alinhar essas iniciativas porque a gente eu acho que você tem razão se a gente está pra trás do que estava o Canadá juntar a galera ah é dependeu de iniciativa qual o problema aqui a gente a UBI veio pra cá a UBI está aqui o único estúdio de qualidade que a gente tinha foi comprado pelo Ubisoft que era a SouthLogic que aliás foi fundado por um gringo mas era brasileiro a empresa e era a única que produzia jogos de qualidade que exportava a Ubisoft veio pra cá se instalou em São Paulo e comprou os caras e agora não tem mais perfeito e aí meninos e aí vamos trocar e-mails acho que eu conselho todo mundo trocar eu não podia organizar organiza uma lista ali no notebook já vai passando a gente salva um TXT melhor né melhor né então vamos fazer isso aí vamos pelo menos se falar eu trouxe uns folhetinhos lá da da Gamion também quem quiser pega pode anotar tá bom gente muito obrigado acho que essa discussão a gente vai ser frutífera e não vamos deixar de se falar muito obrigado mesmo